Não param de chegar participações desde a semana passada de filas e mais filas na porta da Caixa Econômica Federal e é também a primeira participação de hoje do nosso quadro Repórter Cidadão. Vamos lá direto para a bela vista, imagens da Caixa Econômica Federal, mais uma vez o registro de aglomerações em um momento de isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. É inadmissível tudo isso que está acontecendo, pessoas aguardando debaixo de sol forte, muitos até dormindo na fila. Vamos então para a Vila Pedroso, porque lá tem reclamação também. 4 da manhã. Olha a fila da Caixa da Vila Pedroso. Estou trazendo gente. Ó, lá na frente vocês vão ver que tem gente dormindo desde ontem. Olha aí, olha a volta, ó. Tanto de gente. E eu estou fazendo essa imagem de carro, viu gente? Isso aí é desumano. A gente não pode continuar aceitando esse tipo de coisa. É claro que as pessoas precisam demais desse auxílio de 600 reais fornecido pelo governo federal. Mas não pode. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. A Caixa tem que fazer alguma coisa. Tem que haver uma saída. Nós estamos há quanto tempo mostrando isso todos os dias. Imagina só, o pessoal dorme, chega lá, vai esperar a Caixa abrir, a fila é enorme, isso aí vai o dia inteiro, é sol forte, o pessoal não tem água, não tem comida, pelo amor de Deus, né? A gente aí fica pensando quantos e quantos benefícios auxílios a classe política recebe sem nem sair de casa, inclusive auxílio moradia e outros tantos e tantos benefícios. Agora o pobre pode ir para a fila se arriscar com o perigo de se contaminar pelo coronavírus?